Lembra que o lugar que sempre foi seu Veste as minhas roupas pra dormir no frio Lembra no altar que me prometeu Que seria eterno e me daria o filho Hoje eu pensei na gente o dia inteiro Até chorei lembrando no chuveiro E quando deixei você pela primeira vez Eu estou ligado em modo avião Porque mais ninguém tocou meu coração Do jeito que tem que ser Hoje fez mais um mês Sem seu amor Sem sentir sabor Sem respeito Sem motivo, sem calor Sem caminho Sem enxergar cor, sem ar Sem usar o anel Sem sorriso Sem o meu troféu Sem motivo Sem olhar pro céu Sem carinho Sem lua de mel, sem bar Volta, volta, volta Volta pro lugar Que sempre foi seu Veste as minhas roupas pra dormir no frio Lembra, 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 lembra Que seria eterno e me daria um filho Sem o seu amor, sem a vida Sem sentir sabor, sem a perspectiva Sem calor, sem caminho Sem enxergar cor, sem ar Sem usar o anel, sem sorriso Sem o meu troféu, sem motivo Sem olhar pro céu, sem carinho Sem luar de mel, sem par Volta pro lugar! Volta pro lugar! Que sempre foi seu! Veste as minhas roupas Pra dormir no frio Lembra no altar Lembra no altar Que me prometeu Que seria eterno e me daria um filho Volta, volta, volta Volta pro lugar! Volta pro lugar! Que sempre foi seu! Veste as minhas roupas Pra dormir no frio Lembra, 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 lembra Lembra, 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 lembra Que me prometeu Que seria eterno e me daria um filho Que seria eterno e me daria um filho Que seria eterno e me daria um filho Eu amo e me daria um filho 日enda, lembra